Olha, Polito, toda terça-feira a gente fala aqui no programa sobre a adoção responsável de animais. E quando a gente ouve essas palavrinhas, né, adoção, animais, logo pensamos em cães e gatos. Mas você sabia que muitos coelhos são abandonados e também precisam de um novo lar? Olha, a gente está no Rio Vermelho, região norte da ilha, para conhecer a Mariana, uma apaixonada pelos animais. Ela tem em casa oito cachorros, cinco gatos, uma tartaruga e agora duas coelhinhas. A Helena e a Hera são as mais novas integrantes dessa família. Vamos lá! A história da Helena e da Hera é a seguinte. As meninas, como são conhecidas, foram resgatadas de um lugar onde coelhos eram criados para o abate. A casa da Mariana seria um lar temporário, mas as duas foram ficando... Ficaram, ficaram para sempre, né, porque elas são lindas e a gente adora os bichinhos e não tem como, né, eu queria ficar com ela realmente. A Mariana, que sempre gostou de animais, adaptou o quintal, construiu o cercadinho e há cinco meses convive com as duas coelhas, da raça gigante de Flanders. Ter coelho em casa tem que ter bastante cuidado. Ele é um bichinho muito delicado, então tem que ter muito mais cuidado que com gato e com cachorro. Com gato e com cachorro tem que ter, lógico, mas o coelho é um bichinho muito sensível. Olha, a gente atravessou a cidade, está no Campeste, para conversar com a Sabine, mentora idealizadora do projeto Adote um Orelhudo. Como o próprio nome diz, o projeto, capitaneado pela Sabine com a ajuda de muitos amigos e voluntários, trata da adoção de coelhos. Foi em 2006 que ela ganhou um coelho. A conexão aconteceu e, desde então, ela se dedica a ajudar os orelhudos. A gente criou um site com a ajuda de voluntários, depois a página no Facebook e a gente começou esse trabalho de resgate de coelhos abandonados, coelhos negligenciados. Pessoas que também não querem, queriam mais esses coelhinhos, nos procuraram e a gente começou a procurar novos lares para eles. E assim começou. Quando falamos em adoção de animais, logo lembramos de cães e gatos em busca de um novo lar. Mas os coelhos também sofrem com o abandono. Muitas pessoas, encantadas pelo pelo macio e as orelhas simpáticas, adquirem um coelho. E quando percebem que o bichinho necessita de cuidados especiais... O coelho também é um animal que é diferente de cão e gato. Ele gosta de roer, ele gosta de fazer buraco, ele dá mais trabalho para cuidar. E as pessoas compram achando que é só jogar lá uma ração, uma couve, uma cenoura, que não é bem assim. E começa a dar trabalho, querem se desfazer. Olha só, uma informação curiosa, hein? Apesar de toda a fofura dos coelhinhos, a Sabine estava explicando para a gente que não é um animal muito indicado para as crianças. Nem um pouco indicado para crianças menores de 8 anos. Porque coelhos não gostam de colo. Por exemplo, esse daqui, ele está aqui porque eu já estou habituado, ele já está habituado comigo, né? E está tempo comigo. Mas os coelhos não gostam de colo porque na natureza eles são presos. Quando você pega eles no chão, eles acham que estão sendo atacados. Eles começam a se penhar, a morder, a criança se assusta, deixa cair no chão. O que acontece? Quebra os ossinhos, que são muito sensíveis, né? E a família não está preparada para pagar uma cirurgia, por exemplo, que é caríssima. De volta ao Rio Vermelho, a Mariana destaca a inteligência dos orelhudos. E eu pensando que eles só ficavam assim, de buenas, roendo uma verdurinha. Só aprender a conhecer que eles, nossa, eles ficam assim, conhecem a pessoa, vêm até a pessoa. Eles são bichinhos que são muito amorosos também, tanto quanto gato e cachorro. É, para quem tem um coração gigante e uma família também, com 16 animais, criar dois coelhos nem parece uma missão tão difícil. Tanto como gato e cachorrinho precisam de lar, também os coelhinhos também. E são bichinhos super amorosos, super amorosos. Então quem puder e tiver oportunidade, tiver condições, né? Que abra a caça e coloque um espacinho no coração deles com um coelhinho. No sul da ilha, são 17 coelhos na casa da Sabine. E com os cuidados necessários, a relação é harmoniosa entre os orelhudos e os outros animais da casa. Dois cães e dois gatos. Eles são muito inteligentes, eles são muito sociáveis, eles gostam, são rotineiros, eles gostam de rotina, eles não gostam de mudança de ambiente, não gostam de novos intrusos no ambiente deles. Eles atendem pelo nome, aprendem a fazer as necessidades no banheirinho. Tem que ter paciência e bastante amor. Esse no colo da Sabine é o coelho Prince. E assim como o famoso cantor, que deu nome ao orelhudo, ele também é cheio das manias. Um coelho excêntrico. Esse aqui é um coelho, a gente fala que é um coelho terrorista. Ele não é muito associável com pessoas, ele gosta de morder. e também ele não aceita muito intrusos no ambiente dele. Ele é bem brigão. I just want your extra time and your kiss Oi, é isso que é isso que é isso que eu estou aqui.